E pra não perder o costume, a gente já começa convidando você pra dar um pulinho aqui na nossa cozinha. Você já sabe que esse é o cantinho todo especial aqui do nosso programa, onde a gente recebe pessoas queridas e onde a gente fica, né, por dentro das receitas deliciosas pra gente sempre tá aí movimentando o nosso cardápio em nossa casa. A gente pode comer bem, sim, comida de restaurante, né, aí em casa. Tudo bom, Marcela? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. A gente hoje tá recebendo aqui a Marcela, chefe Marcela Melo. Ela vai ensinar pra gente uma receita super gostosa de risoto, de salmão, alimentação, como a gente falou, leve, saudável, saborosa, delícia. Mas antes da gente colocar a mão na massa, né, e ir direto pra nossa receita, a gente tem que conversar um pouquinho. Marcela tá estreando aqui no nosso programa, nunca tinha participado aqui com a gente. E a gente fica cheio de curiosidade, Marcela. Você sabe que cozinha é lugar de a gente ouvir histórias também, né? De conversar, de receber amigos, de bater um papo. E aí eu queria saber da sua história nesse mundo encantado. Eu digo sempre que é um mundo mágico da gastronomia. Há quanto tempo você tá nessa estrada, hein, Marcela? Há sete anos. Eu comecei com Vida Leve. E esse ano a gente deu uma reviravolta na nossa história e resolveu seguir com o nome Marcela Melo Gastronomia. que eu já fiquei minha identidade na nossa história também, assim, há muito tempo que a gente busca por isso de uma forma bem leve, no dia a dia, levando comida fresquinha pra casa das pessoas, saudável. Você, então, escolheu trilhar pelo caminho dessa alimentação mais saudável. Mais saudável, isso. E isso foi a partir de vivências suas. De repente você adotou hábitos mais saudáveis e tinha necessidade de encontrar esse tipo Quando eu... Eu sempre gostei de treinar, quem me conhece, tanto que começou com a história de academia, né? Porque o que é que eu pensava? Ah, comer 100 gramas de frango é tão difícil. Aí eu pensei, ah, mas se tiver cortado bem fininho, todo dia a mesma coisa. Ah, faz um desfiado mais cremoso. Então, da minha própria necessidade de seguir dieta, que eu fui me rebuscando na cozinha e tentar variedades de forma saudável, mas gostosa. É isso que a gente propõe, que a gente oferece. Uma comida leve, mas gostosa, entendeu? Feita no dia, com sem temperos... Sem temperos... Conservantes, né? É, tudo natural. Tanto é que aqui, ó, só alho e sal. Bacana. Agora, antes de você estar me contando que está com 7 anos, que você está nessa estrada, antes, você exercia uma outra atividade? É, eu sou fisioterapeuta. Certo. Gostava também da minha profissão, mas meu dom mesmo, o amor que eu tenho é pela gastronomia. Mas isso assim, você... Aí comecei fazendo cursos e tudo, é... Fui para São Paulo já fazer curso, morei em Fortaleza fazendo curso. Então, eu comecei a descobrir esse mundo e me identifiquei nele e não quero mais sair. Você tem uma aranha sozinha de família também? Você já tinha isso na sua casa? Minha mãe faz tortas. Ah, que legal. E aí eu fui... Eu digo muito que ela engorda e eu emagreço. Que bacana. Então, assim, dá para você ver. Por isso que eu digo que as pessoas têm que correr atrás do que realmente gostam, né? De não abrir mão dos seus sonhos. E de repente isso acontece na sua vida de uma maneira natural. Marcela que está contando que foi uma necessidade, a partir da vivência dela, de adotar uma alimentação mais saudável. E aí ela sentiu falta, né? Daquela alimentação saudável e ao mesmo tempo gostosa também. Que a gente não abrisse mão do prazer de comer. Isso. E que isso não fosse prejudicial para a nossa saúde e para o nosso dia a dia. E daí ela juntou as duas coisas. Descobriu de repente um talento que você tinha. E aí foi uma virada de chave na sua vida. Você mudou de profissão. Foi, larguei, fui largando aos poucos. Ainda continuava de manhã na gastronomia, de tarde na fisioterapia e fui vendo que o meu tempo não dava mais. Ou eu me dedicava para uma ou para a outra. E realmente a gastronomia é a minha paixão. Inclusive, hoje a gente está oferecendo um serviço de personal chef. Você tem uma funcionária que você não consegue que ela faça o que você gosta. O cardápio, a gente chega a um cardápio em comum. Ah, eu gosto de comer salada, eu quero comer uma sopinha de noite. Eu quero uma comida leve, porém saborosa. Eu vou lá na sua casa, ensino para a sua funcionária. E a gente tem esse serviço agora também que é bem bacana. E faço um cardápio de acordo com a sua realidade. Que maravilha. Não é um cardápio imposto. Ah, eu escolhi isso e você vai... Não, você me diz como é que você quer. A gente tem esse diferencial de fazer de acordo com a realidade de cada cliente. Olha, é por isso que eu digo que é um mercado, um segmento que está em plena expansão sempre, né? Olha o tanto de oportunidades que você tem na área da gastronomia, o tanto de oportunidades. Você pode ingressar por vários caminhos. Está aqui você com a sua criatividade, criando já uma outra ferramenta de atender os clientes. E certo que é muito legal. E a gente vê... E quando a gente... A gente já conversou com muita gente aqui que também mudou totalmente de vida, de profissão, depois que se descobriu na gastronomia e tem o mesmo brilho no olhar que você tem. É bom. Eu gosto, eu faço do amor. É verdade. Por isso que é bacana. E outra coisa bacana que você falou aqui, que você tinha aptidão já de família, mas você não ficou só nisso. Você foi atrás da sua qualificação profissional, até porque o mercado é super exigente. A gente tem excelentes chefes aqui que nos orgulham tanto. Então a qualificação também é necessária, precisa de aptidão, mas a gente não pode jamais abrir mão da qualificação, o resultado de tudo. Ela falar assim com tanto amor desse universo no qual você se descobriu, Marcela. Que legal essa história, tá bom? Obrigada. Mas a gente fica conversando aqui o programa inteiro. Eu falo muito, eu falo demais, sou curiosa. Mas antes da gente... Vamos agora já... Aliás, a gente já pode colocar a cartelinha já na telinha com os nossos ingredientes. Vamos começar a nossa receita, mas a gente bate esse papo durante todo o programa. Mas tá aí, você que tá ligando a televisão agora, a gente hoje vai te ensinar aqui na nossa cozinha com a chefe Marcela, um risoto de salmão, como ela disse, um prato saudável, super nutritivo, leve e você pode fazer rapidamente. Marcela, a gente pode ir seguindo ali a cartelinha, você explicando aqui os ingredientes. Certo. 400 gramas de salmão. A primeira coisa que a gente faz, selar o salmão pra ele poder esfriar e a gente poder despedaçar pra acrescentar no risoto depois que ele estiver pronto. Pronto, mas eu quero dicas também de como quem tá em casa pode escolher o melhor salmão, aquele que tá mais fresquinho. Você tem dica pra dar pra gente? Tenho, a minha dica é o salmão fresco. Eu sempre busco esse excelência no material, que é fundamental pro prato sair bem feito. Então assim, é um salmão fresco, eu já tirei a pele, mas ele pode ser tirado da pele depois também, porque você sela, na hora que sela, a pele fica mais fácil de tirar. Eu já tirei pra facilitar o andamento da receita. E na hora de eu escolher, eu tenho que olhar o quê? Ele tem que tá mais rosadinho? Quanto mais vermelho, melhor. Certo. Então ele tá... Quanto mais rosadinho, melhor. Tem um salmão branco, esse eu não indico. Certo. Se você for comprar, tem vários salmão lá. Aí você vai procurar como? Pela altura, é uma dica. Quanto mais alto, melhor ele fica, mais suculento. Ah, que legal. Eu sabia dessa dica. E a parte do meio do salmão, que não é a do rabo, ela é melhor também, porque ela é mais alta. A do rabo é aquela parte que tem mais gordurinha, que tem muita gente que gosta também. Aquela crocancezinha da pele, quando você vai selar, a parte do rabo te dá isso. Mas a melhor parte é o lombo alto. E quanto mais rosado, melhor. Pronto, gente. Dica maravilhosa da Marcela, pra você não ficar na dúvida. Então quanto mais vivo a cor tiver de seu salmão, é o ideal pra você fazer a sua receita. Pronto. Então coloca de novo a cartelinha pra gente ver. São 400 gramas de salmão. O que mais, Marcela? 200 gramas de arroz pra risoto. O arbolio. É fundamental que tenha o arroz certo. Uma xícara de vinho, pode ser branco ou rosê. Eu gosto muito do rosê também. Certo. 100 gramas de parmesão fresco, é importante ser de fresco. Duas colheres de manteiga, uma vai ser usada pra selar o salmão e a outra pra refogar o arroz. Pode ser usado azeite também. É, eu ia perguntar, quem prefere substituir pelo azeite, dá tranquilo. É, isso. Pronto. Aqui, alho pra refogar o arroz, sal e um creme de leite fresco que pode ser usado ou não. Por que que eu digo que pode ser usado ou não? Eu trouxe pra cá o creme de leite, por quê? Porque a manteiga não vai estar gelada. Mas uma forma de dar cremosidade pro arroz também é acrescentando a colher de manteiga gelada no final do preparo. De migofor. Outra dica que eu não sabia. Muito boa. Que legal, Mocela. Os franceses, eles não gostam de creme de leite. Certo. Então, nós brasileiros que gomertizamos o uso do creme de leite, gostamos e usamos. Mas no curso que eu fiz, ele não usa. Ele bota uma colher de manteiga gelada no final do preparo. Certo. Que dá a cremosidade que o creme de leite dá. Eu soube aqui que na sua receita você também faz um pouco diferente porque você faz separado o caldo, não é isso? Isso, isso. O caldinho tá aqui. Certo. Porque pra mim é o segredo de qualquer bom risoto. No caldo eu botei alho, alho poró, cebola e cenoura. Refoguei com um pouquinho de azeite. Aí qual é o segredo? Bota água e cozinhar em fogo bem baixo. Pra tirar bastante os nutrientes das verduras, dos ingredientes. E o arroz absorvendo bem, né? É o que dá o gosto num risoto bom é isso. Eu já trouxe pronto por conta do nosso tempo. Certo. Mas é uma misturinha com os ingredientes, né? Mas é muito fácil. E inclusive é uma coisa que você pode fazer e congelar. Certo. Ah, quero fazer um risoto sábado de noite, não quero ter trabalho. Deixa o caldinho congelado num potinho, tira, aquece no micro-ondas e pronto. Até porque o tempo de cozimento também do salmão, como de todo peixe, ele é mais rápido. Então você consegue fazer o prato. É um prato super completo, nutritivo, né? E que todo mundo adora. É impressionante. Certo. Então hoje de você, sei lá, a gente precisa de um tempo, né? O programa vai correndo aqui. Aí eu já vou fazendo. Então se você quiser, a gente já pode começar a refogar o arroz e você já vai mostrando aí pra gente. É, a primeira coisa que eu vou fazer é temperar o salmão, certo? Pronto. Só com sal mesmo. Quem gosta de pimenta do reino, pode colocar. Certo? Vou temperar aqui. Deixei pra temperar. Na hora, né? Na hora. Pra vocês verem. Certo. Olha, gente, a gente vê realmente o salmão que ela escolheu é super rosadinho, a cor bem viva. E a altura também, que foi outra dica que você deu, que eu não sabia. Então quanto mais altinho, melhor. Agora eu vou aquecer aqui. Certo. Já vai selar o nosso salmão. Um pouquinho de manteiga só, gente. Não precisa muito. Quanto menos gordura a gente usar, melhor. Certo. A gente pode... A gente tem como... Você pode só trocar a frigideira pro lugar da panela? Porque aí a câmara de cima vai pegar a nossa frigideira que você tá fazendo aí pra gente ver como é esse processo de selagem do salmão. Marcelo, explica pra gente o que é a selagem do salmão, pra quem tá aí em casa entender. Primeira coisa. Aquecer a frigideira, deixar ela ficar na temperatura... Quando você vê que a manteiga já tá derretida, ela tá mudando de cor, que é o que a gente chama manteiga avelã. Entendeu? Deixar ela... Ela sobe um cheiro, você sente de caramelo. É verdade. É bem importante você jogar nesse ponto, porque dá um sabor especial. Mas não pode deixar queimar. É verdade. Então tem que estar atento, tem que ter cuidado. Vai, mexe. Porque na verdade a culinária, ela mistura aí todos os sentidos, né? Todas as sensações. O cheiro é muito importante. É como o visual também, a textura. Então é realmente uma festa dos sentidos. E outra coisa, a panela também. O importante é que a gente tem uma panela boa, né? Porque se a panela começa a grudar e perde a qualidade do teu peixe, perde teu peixe. Então é bom sempre ter uma... Eu sempre tenho uma frigideira coringa guardada. Que dá pra várias coisas. Isso, pra esses momentos mais especiais. Porque às vezes você pega uma panela mais usada, mais velha, muito ralada, com teflon gasta, e a gente não consegue ter o mesmo resultado. Pronto. Tá certo, então. Aí, Marcela, a gente pode até deixar, porque como o salmão é mais rápido, a gente pode começar nesse bloco com o arroz. Porque o salmão você começa, né? Você faz ele rapidinho, a gente vai mostrar você selando, né? É, porque eu queria que ele esfriasse um pouco, pra eu poder, no final, colocar. Pronto, então pode, pode, então. E aí a gente, ao mesmo tempo, já vai fazendo o arroz, que também você explicou. Ela já disse aí, repete novamente, só pra gente saber o caldinho do arroz, o que você misturou. Aqui, alho, cebola, alho poró, que é opcional. Eu gosto muito do alho poró. E cenoura, cortagem bem pequenininha pro risoto. E além do mais, eu coloco a cenoura no risoto, pra ele ficar aquele risoto bonito. Colorido também, ainda a gente vê. Tá certo, então tá aí. Você pode botar aí o salmão pra selar, porque ela precisa também do tempo pra que ele esfrie, né? Isso, pra eu poder desmembrar ele, cortar ele em pedaços menores. Fica melhor quando ele tá frio, né? É. Certo. Tá bom, então aí a gente, é mais ou menos quanto tempo o tempo do cozimento, Marcela, do salmão? Cinco minutos de cada lápis. Você abafa a panela ou você pode deixar ela assim? Não, eu gosto aberta. Ah, abertinha? É. Pronto, e depois de cinco minutos você tira, né? Vou tirar, aí reservo, aí vou começar a refogar o arroz. Pronto. O risoto, na hora eu, a gente te chama, né? Tá certo. É. Que delícia! Você já fez um passo que foi a selagem do salmão. O salmão já tá selado, agora eu vou. Deixa a gente mostrar aqui, ó. Como é que fica o nosso... Onde é que eu mostro? Eu mostro pro Mardonio? Dá pra gente ver? Ó, na câmera de cima. Corta pra lá de cima, que dá pra ver também, ó. Ó, como é que fica aqui, ó, o nosso salmão. Bem douradinho. Bem douradinho, tá vendo? Que maravilha. Que delícia. E aí você foi agora pro arroz, né, Marcela? Agora a gente vai pro arroz. Primeiro passo, coloca mais um pouco de manteiga. Naquele caldinho que você já ensinou aqui a fazer, que é super simples, usa aí a cenoura. O caldinho já tá pronto. Já tá pronto, né? Já tá aqui no ponto quentinho pra poder acelerar o processo, certo? Você faz na frigideira a parte os outros ingredientes pra ser mais rápido, né? Isso. Aí aqui, ó, nós vamos começar o risoto. Tá. Coloca a manteiga. Agora a gente vai sofrer mais ainda, porque ela vai botar o cheirinho bom do alho. Aí a gente vai colocar um alhozinho já raladinho, certo? Dois dentes de alho. Ó, agora é porque ela tá com uma panela que tá na boca ali, é a do arroz que você precisa, né? E aí a da frigideira, dá pra mostrar aqui com a câmera do Mardonio, só pra gente ver assim, ó. Pra mostrar? O que é que eu troco? É, você pode... Posso trocar. É, pode trocar, pra que a gente possa mostrar lá de cima? É, a gente tá fazendo aqui ao vivo, a gente vai trocando, a gente se adequando aqui pra ficar da melhor forma possível pro nosso telespectador. Aí agora o alho começou, tem que ter muito cuidado pro alho não queimar, né? Pronto, esse processo é importante. E aí a gente coloca o arroz, certo? Certo. Como eu disse no começo, o interessante da receita da Marcela é que ela faz o caldo pro arroz à parte, né? Então ela tá passando aí o arroz na manteiguinha com o alho, já subiu aquele cheirinho. Aí deixa ele lá bem douradinho. Hum, meu Deus do céu, que cheiro douradinho. Botou uma pitadinha de sal, não precisa muito, depois você vai ajustando, é melhor... Do que salgar demais, né? Você colocou sal lá também no nosso caldo? Não, no caldo não tem sal. Não tem sal, né? Justamente pra gente não correr o risco de salgar, porque como o parmesão tem sal, o salmão tem sal, então a gente tem que ter cuidado... A manteiga também já tem o salzinho, né? Isso. Então, pra não ficar com o gosto muito exagerado... Refolga um pouco. Quando ele tá bem refogadinho já, a gente entra com o vinho. Ai, gente, é mesmo, ainda tem o vinho na nossa receita. Marcela falou no começo que pode ser o vinho branco ou o vinho rosê, né? Eu gosto do rosê. Você tá usando aqui o rosê, não é isso? Ai, que maravilha, gente. Já tá super cheiroso. E aí, eu vou deixar você acrescentando. Você vai acrescentar o vinho agora. É, o vinho. Tá, e pode explicar o passo a passo, se não tiver no ponto ainda de acrescentar. Pronto, refogou bastante, ó. Certo. Refogou bastante, aí a gente entra com o vinho. Tá bom. Aí deixa ele sair o álcool. É importante deixar evaporar o álcool, aí a gente começa a entrar com caldo de legumes aos poucos. Pronto, vamos fazer o seguinte? A gente mostra a próxima etapa depois do intervalo comercial. A gente vem aqui rapidinho pra Marcela mostrar o próximo passo, não é isso? Pra gente dar aquela espiadinha básica na nossa cozinha, que tá recebendo hoje a chefe Marcela. A Marcela tava explicando pra gente, né? Já tá fazendo aí o nosso arroz, o nosso risoto. E agora, Marcela? Agora tá bem refogado, quente, a gente entra com o vinho, certo? Acrescenta o vinho no arroz que a gente refogou com o alho e a manteiga. Hum, gente. Daí você vai precisar de um tempinho, né, Marcela? É, pra ele poder dar uma evaporada, né? É evaporar, né? O álcool. Como tá bem quente, é um processo... É rápido. Rápido, rápido, rápido. Então vai explicando, aí depois do vinho a gente vai acrescentar. Aí depois do vinho, a gente vai acrescentando o caldo de legumes quente também, que ajuda. Eu vou só deixar mais um tempinho pro álcool subir, ó. Vocês estão conseguindo... É, eu não sei se dá pra mostrar. Você vê que evapora diferente. A fumacinha tá subindo. Ei, Edivan, fica longe dessa fumacinha. Ele queria vir pra cá pra saber se podia aproveitar. Pelo amor de Deus, não me faça essa vergonha aí, Edivan. Tá certo? Mas aí você vai acrescentando... Aí agora a gente vai colocando... Deixa ele só reduzir um pouquinho mais, aí eu vou acrescentando o caldo de legumes. Aí depois o último passo é o nosso... Como você falou, o creme de leite é opcional. É opcional. Né? Depois que o arroz já estiver secando, não é isso? Isso. E o nosso queijinho ralado. Que é um parmesão fresco. Certo. Ou um grana padano também. É muito opcional. Certo. Mas são queijos que harmonizam bem. E o salmão já tá aqui todo desmembradozinho. Aí você escolhe. Quer mais salmão, quer mais arroz, é muito do gosto. Aqui eu deixei ele bem... É, eu vi que você trouxe uma porção mesmo, pode botar, viu? Porque o povo aqui desse estúdio é pesado. Já vou começando a acrescentar o caldo de pouquinho, aí vai mexendo. Certo? É importante ficar de olho bem aberto, porque pra não deixar ele grudar, nem queimar, a gente não perder o ponto. Ó, às vezes o que faz o diferencial, além, é claro, você tem alguns segredinhos na sua receita que você contou aqui pra gente, mas é o cuidado com cada etapa. A gente vê que a Marcela é extremamente paciente, né? Vai colocando tudo de pouquinho. Tem que ir feito. Às vezes a gente tem a mania de já botar logo a água toda de uma vez. Não. O caldo, não. Ela vai botando de pouquinho, vai mexendo. E esse cuidado que ela tem, né, permite a excelência do prato no final, né? Porque ela vai cuidando de todas as etapas. Marcela, tá jóia. Daqui a pouquinho a gente volta, ela vai acrescentando aí o caldinho aos poucos, né? Olha isso. Aí colocando o caldo aos poucos, deixa a conchinha aqui. Certo. E a gente vai, opa, a gente vai colocando. Colocando até finalizar. Hum, gente. É o tempo do nosso arroz cozinhar. Ela explicou também no começo da receita que tem o arroz próprio pro risoto, né, Marcela? Que é importantíssimo que a gente utilize ele na nossa receita. Daqui a pouquinho a gente volta, né? Pra gente acompanhar aí essa delícia. Olha isso. Dona. Olha isso. Você vai sofrer agora. Vai ser o meu tempo agora, viu? Olha que delícia, gente. O nosso risoto de salmão finalizado aqui pela chefe Marcela. A gente viu o carinho e o cuidado que a Marcela tem em todas as etapas. Tá aí o resultado, gente. Eu tô falando aí, a gente fica... E o cheirinho, peraí. Peraí. Nossa, tá demais. E o cheirinho. É o seguinte, a gente vai pro nosso break, provando essa delícia, gente, você não tem noção. Na volta a gente conta o resultado pra vocês, viu? Peraí. Vamos lá. Até já. Pode. Nossa. Delícia. Tchau.